Eu acho que essa lei vem em boa hora, porque eu acho que o violência está se propagando muito rápido. Eu acho que uma palmada é válida, mas não pode exagerar, porque os pais hoje em dia estão exagerando muito. Se não exagerar, não mora. Eu sou a favor da lei, eu acho que sou contra totalmente qualquer tipo de violência, principalmente com a criança, que é indefesa. A gente não educa o filho batendo, porque se ele aprender apanhando, quando achar que eu vou estar ganhando batendo nele, ele vai aprender que tudo que ele tem que conquistar é batendo também. Então violência vai gerar violência. Sou totalmente a favor da lei, sou contra a palmada. No meu entendimento, eu acredito que a lei é mais uma letra morta dentro de tantas outras leis existentes hoje dentro do Código de Processo, tanto penal quanto cílio, quanto da lei do Estatuto da Criança, que é regulamentada através do ECO. O que ocorre, eu acho que os pais têm todo o direito de corrigir os seus filhos de acordo com o entendimento. Lógico que uma palmada tem que ser balanceada, às vezes, não sei, espancamento. Como devem ser corrigidos os filhos? Porque hoje os tapas violentos é considerado agressão e essa agressão tem que ser punida porque está inscrito no Código de Processo Penal e ela é regulamentada através do ECA. Agora, corrigir uma criança é melhor os pais e a mães corrigir do que o Estado corrigir. Às vezes, sim, a gente é obrigado a educá-lo e, às vezes, tem que conversar muito com a criança e, de vez em quando, dá uns tapinhas, que a gente costuma dizer isso no mundo da criança. Mas nem por isso deixou de ser educada e respeitando os pais. O que não pode é ser espancado pelos pais. Daí é crime, tem que ser punido porque é uma agressão contra a pessoa até indefesa, além de ser punido. Por outro lado, eu acho que os pais têm que ser educados porque nós não temos hoje uma campanha que eduque, que ensine e leve até o conhecimento dos pais a forma que deve ser corrigida uma criança ou um adolescente. E aí E aí